Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Fofoca TV News, antes de mais nada já quero pedir aí o seu like, pedir a sua inscrição, o seu compartilhamento, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e vamos falar aí dessa triste perda para o mundo da política, morreu o presidente nacional e político do PRTB Levi Fidelix, ele morreu nesta sexta-feira com apenas 69 anos, quem confirmou a informação foi a diretoria do partido em que ele é presidente, que é o PRTB, por meio de uma mensagem no perfil oficial de Fidelix nas redes sociais, é como profunda dor e pesar que o PRTB por sua diretoria comunica o falecimento do nosso líder, fundador e presidente nacional, Levi Levi Fidelix, ocorrida nesta data na cidade de São Paulo, descanse em paz, homem do aerotrem, disse esse texto aí, obviamente diversos famosos fizeram homenagens incluindo políticos como Jair Bolsonaro, Mourão, entre outros políticos aí que desejaram que ele descanse em paz, há suspeitas de que o mesmo teria falecido vítima de Covid-19, mas as informações não foram confirmadas oficialmente, o mesmo ficou muito conhecido pelo projeto do aerotrem né, que foi um projeto muito grande para a cidade de São Paulo, opina aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima, tchau tchau